Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para os candidatos do Enem pagarem a taxa de inscrição no valor de R$ 82. O pagamento pode ser feito em instituições bancárias, agências dos Correios e casas lotéricas. O participante deve ter atenção com o prazo de compensação bancária de cada instituição, que pode levar de 3 a 5 dias úteis. Até a próxima semana, o Ministério da Educação e o INEP devem divulgar o número final de inscritos no exame e o perfil dos participantes. E os estudantes que estão na lista de espera do FIES têm até hoje para complementar a inscrição. Esse prazo era em 25 de abril, mas a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação alterou a data para que todos os estudantes pré-selecionados pudessem completar as informações. Os detalhes estão em fieseleção.mec.gov.br. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre o dia do presidente Temer. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Thaísa, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. A agenda do presidente foi atualizada. Às 15h, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente do Conselho de Administração do Grupo COSAM, Henrique de Bastos Malta. Às 15h30, o presidente recebe o comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Ferreira. Às 16h, Temer participa da cerimônia de lançamento do Portal de Serviços do Governo Federal. A página da internet reúne cerca de 1.700 serviços prestados pelo governo. E dentre esses serviços, mais de 30% já estão completamente digitalizados. Cidadãos e empresários poderão acessar esses serviços com apenas um login. A ideia é desburocratizar e melhorar o atendimento. Às 15h da tarde, o presidente Michel Temer recebe Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Às 15h30, o presidente tem reunião com o deputado federal José Rocha e o ex-deputado Valdemar Costa Neto. Às 18h, Temer recebe o deputado federal Sarney Filho. E, por fim, às 16h30 da noite, o presidente se reúne com o deputado federal Celso Russomano. E na noite desta terça-feira, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que o governo vai eliminar a CID que recai sobre o diesel quando o Congresso Nacional aprovar o projeto que trata da reoneração da folha de pagamento. Vamos ver. Nós fechamos um acordo com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o presidente Eunício de Oliveira e o presidente Rodrigo Maia, e o que nós acordamos é que nós iremos eliminar a CID incidente sobre o diesel. E, ao mesmo tempo, o Congresso irá aprovar o projeto de reoneração da folha. Esse era um tema que nós estávamos debatendo com o Congresso Nacional há bastante tempo. Todas as senhoras e senhores sabem disso. Então, o acordo é que nós iremos, uma vez aprovado o projeto de reoneração da folha, nós iremos, em seguida, sair com um decreto eliminando a CID incidente sobre o diesel. O que nós deixaremos de arrecadar com a CID incidente sobre o diesel será compensado neste exercício financeiro com a aprovação do projeto de reoneração da folha para diversos setores. Prefeitos de todo o país estão em Brasília para mais uma marcha em defesa dos municípios. O presidente Michel Temer participou da abertura do encontro, onde foram anunciadas mais linhas de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Tem recurso, inclusive, para aumentar a segurança e também 600 milhões de reais para a educação. Quase 8 mil prefeitos e representantes municipais estão reunidos na capital do país para trazer as demandas de suas cidades. O presidente da confederação fez um balanço positivo dos 21 anos da marcha dos prefeitos e falou de ações do governo federal que têm contribuído na recuperação dos municípios. Pedimos um aumento na merenda, era 30 centavos, passou um aumento de 20% no seu governo. Na questão do transporte escolar, 20% também. Não é muito, mas são alguns bilhões a mais. A solução do problema das creches, 900 creches que estavam e várias outras que estão aí, os senhores, com essas obras inacabadas, conseguimos a liberação dos 400 milhões. Eu não estou dizendo que é a solução, mas está evoluindo nesse diálogo, para requalificar essa relação federativa. Na abertura da marcha, o presidente Michel Temer destacou a importância dos municípios para o país. Ele disse que recuperar esses entes federativos é prioridade para o governo. Nós temos que recuperar a Federação Brasileira e para recuperar a Federação Brasileira, nós temos que partir do seu ponto inaugural, do seu ponto inicial, que é precisamente o município brasileiro. Temos um terço do nosso governo ainda pela frente. Neste um terço, se nós fizermos um terço de tudo aquilo que nós fizermos nesses dois anos, tenho absoluta convicção. Eu quero que pelo menos metade desse um terço seja direcionado aos interesses dos municípios brasileiros. O presidente Michel Temer lembrou que tem atendido a demanda dos prefeitos, com a liberação de 2 bilhões de reais para os municípios, sendo 1 bilhão para a saúde, 400 milhões para o desenvolvimento social e agora 600 milhões para a educação. Ele falou de novas ações que vão contribuir para o acerto de contas. Eu formo um comitê integrado pela Casa Civil, pela Receita Federal e pelos outros órgãos envolvidos nesse assunto, para dar uma rápida solução para esse problema. Como quero também, como quero também, dar uma rápida solução, esta, mas eu sei que é uma postulação da marcha dos prefeitos, eu quero dar uma rápida solução para a questão da modificação da lei de licitações, tanto para, convenhamos, para os municípios, como para a União. São valores hoje irrisórios, que impedem o administrador municipal de realizar um ato mais objetivo, mais concreto, mais palpável, logo executável, porque se a todo momento ele for fazer licitação para coisa que vale 15 mil reais, fica mais caro fazer licitação do que realmente executar desde já. O presidente determinou ainda que as prefeituras vão poder transformar prédios feitos para UPAs em novas unidades de saúde. Temer autorizou também a prorrogação até o final do ano do prazo dos restos a pagar de 2016. Com isso, novas obras poderão ser finalizadas. Os prefeitos vão contar ainda com mais linhas de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica e do BNDES. Nós temos em caixa hoje, mais ou menos, quase 20 bilhões de recursos. Isso é possível ser emprestado aos municípios, aos estados, às empresas, de forma geral, mas aqui, especificamente nesse evento, que é o evento de municípios, é importante avisá-los que procurem o banco, ou marquem uma visita, nos chamem que a gente vai até o município para apresentar a nossa linha de financiamento, porque é importante que o banco se aproxime dos municípios, dos prefeitos, para que eles possam entender o banco. Nós lançamos o BNDES Segurança, é uma linha de financiamento para apoiar a segurança pública. Na verdade, nós estamos regulamentando. O presidente Temer já lançou essa linha em março, no valor de 42 bilhões, e hoje nós regulamentamos o valor a ser usado em 2018. São 4 bilhões para compra de equipamentos e 1 bilhão para projetos estruturantes, que vai mexer com a inteligência da segurança do município ou do estado. Foi anunciado também o aumento do valor da compensação paga a municípios que têm áreas alagadas pela construção de barragens. Serão mais de 700 cidades beneficiadas, representando uma população de 42 milhões de brasileiros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri